Quando o assunto é petiscos, os presuntos estão sempre à mesa. Eles vão desde o tradicional aos mais requintados. O espanhol, pata negra e o de parma, italiano, estão entre as opções. A gerente do empório explica que cada um deles tem uma particularidade. Temos o parma, são de 12 a 13 meses, tem o san daniele, são presuntos crus. Então assim, cada um vai ter aquele tempo de maturação e aí ele vai obter o sabor. Uns tem um sabor mais amendoado, outros tem um sabor mais defumado. Então assim, vai de acordo com o tempo de cura. Tamires conta que a escolha da bebida também é importante para acompanhar a iguaria. O que a gente sugere de acompanhamento? Cervejas mais escuras, mais fortes e os vinhos tintos de uva mais marcante. Que assim combina bem com os presuntos crus. Também pode estar acompanhando, por exemplo, com um presunto, um queijo, uma azeitona, um queijo tipo parmesão, mais seco, um sabor mais marcante. Os presuntos, segundo essa nutricionista, tem alto valor nutritivo, incluindo vitaminas e proteínas. Porém, é preciso ter cautela no consumo. O problema é o exagero. Não pode ter o exagero por quê? Por conta de sais, tem muito sal, muito sódio e por conta de nitratos, que são conservantes. Eles usam para realçar o sabor, para manter o produto e para antimicrobiano, né? Os nitratos são usados. E em excesso, esses nitratos são cancerígenos. Raquel também ressalta que é importante avaliar os rótulos antes de comprar. A data de fabricação, a validade, se ele está bem conservado, né? Está refrigerado. E se ele estiver frateado, você pode observar textura, cheiro. Ele tem que ter o cheiro dele ali, não pode ter. Porque um produto desse estragado pode te dar uma intoxicação alimentar, né? E aí E aí E aí O que é o que é o que é?